Música Equipe Gladiadores, o professor Fábio, área de aquecimento azul Versus Cristiane, da equipe TRKB, professor Rodoaldo Júnior, área de aquecimento vermelho Área de aquecimento, professor Fábio, área de aquecimento azul Cristiane versus Cristiane, da equipe TRKB, professor Rodoaldo Área de aquecimento, aquecimento vermelho Música 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 Boa garota! Boa garota! Boa garota! Boa garota! Obrigado. 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 Obrigado.